O que é isso? Chaca com omba! Vino a sucumência! Corte! Não está onde eu morneva Não me limpo até a poeta Se me animando a morneva O pacomor tem o... Subicai o mora E o meu mundo é o seu E o meu mundo é 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 Vino a Subicai o mora E o meu mundo é Tudo mas Sim Os rapazos A poems E o meu mundo é O meu mundo é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL